Médicos veterinários dos 42 municípios do sudoeste que pertence ao IDR Paraná, Instituto de Desenvolvimento Rural, tem acesso a novos conhecimentos sobre as agroindústrias familiares ou pequenas agroindústrias. Dois encontros, um deles com profissionais da micro região de Pato Branco e o outro em Francisco Beltrão, com os servidores dos núcleos de Beltrão e dois vizinhos. A promoção é dos entes estaduais ligados ao setor, como IDR, Adapar, SEAB e entes federais como Ministério da Agricultura e ainda dos municípios da região através da ANSOP. Historicamente, os pequenos produtores, as pequenas agroindústrias, tinham que obedecer a mesma legislação de uma grande agroindústria brasileira. Mas isso começou a mudar a partir de 2018 com uma nova legislação. Com a publicação do novo decreto da inspeção federal, o decreto 9.013, lá em 2018 ainda, ele separou os requisitos das indústrias grandes para as agroindústrias de pequeno porte. Então, as agroindústrias que têm até 250 metros de área construída, hoje elas têm uns requisitos, umas obrigações diferentes das indústrias grandes. Então, essa não foi exatamente uma flexibilização, mas sim uma pisada na realidade. O Ministério da Agricultura simplificou e ele traz a palavra, que é o princípio da razoabilidade. Então, a lei passa a ser razoável. Se cobra do pequeno, aquilo que é compatível com o pequeno e aquele que não é pequeno tem as suas outras normas. O evento veio para trazer essas informações e assim fortalecer os sistemas municipais e o SUSAP, que é o Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte. Nós precisamos, sim, ter o Serviço de Inspeção Municipal ativo, regulamentado, muito bem estruturado, tem que ter o amparo e a vontade dos prefeitos e, a partir daí, com os técnicos, com o apoio técnico do Estado, do Governo do Estado, dos técnicos do IDR, da SEAB e da DAPAR, viabilizar o SUSAP para que os municípios, então, os agricultores possam comercializar fora. Outro objetivo é chegar ao Selo Arte, que identifica produtos com características e tradição regionais. O produtor tem que ter um produto que ele tenha uma tradição em produzir, que seja inspecionado pelo Serviço de Inspeção Municipal e esse estabelecimento tem que ser aderido ao SUSAP. São requisitos básicos. Mas para se chegar ao SINC, ao Sistema Municipal e ao SUSAP, o Estadual e também ao Selo Arte, são necessárias boas práticas nas propriedades. São um conjunto de recomendações técnicas necessárias para levar um bom produto à mesa do consumidor. Os encontros de Pato Branco e Francisco Beltrão têm uma marca interessante. Uma conversa, um diálogo que está acontecendo no sentido de vislumbrar uma maior formalização dos produtores, das agroindústrias de produtos de origem animal.